e é isso aí meu povo mais um vídeo na cidade de Paulo Afonso nas ruas né estamos aqui na Achespe de frente quartel da cidade de Paulo Afonso estamos de volta vamos pegar firme gravar bastante vídeo nas ruas de Paulo Afonso tá bom a partir de agora vamos pegar firme hoje nós atingimos aos mil e sete inscritos ou glória palavra certa é gratidão obrigado vocês que cooperaram comigo para chegar aos mil inscritos graças a Deus o objetivo mil chegamos o que vale a perseverança e ajuda de vocês a perseverança e ajuda de vocês cheguei aos mil e sete inscritos hoje obrigado meu povo cheiro no coração de vocês a palavra é gratidão muito obrigado muito obrigado continue conosco assistindo os vídeos para nós somar as horas assistida primeiro passo já demos já atingimos a 1k a 1k no YouTube mil inscritos é isso aí nós vamos caminhando de volta aqui na rua de Paulo Afonso de frente do Colégio Carlina tem pessoas novas no canal interagindo conosco Jorge Roberto um abraço para meu amigão Jorge Roberto que fez um comentário no nosso vídeo um abraço Jorge Roberto um abraço para você todos da sua casa um abraço toda a família do Jorge Roberto tá certo também a Célia Moreira comentou nossos vídeos hoje um abraço Célia Célia Moreira quando vocês comentar o vídeo fala a cidade onde vocês moram para mim dá um alô e um abraço para vocês tá certo Célia Moreira São as pessoas que estão interagindo as mais novas Francisco Antônio um abraço para Francisco Antônio Elisângela Lisângela Souza também um abraço para Elesângela Lisângela Souza Flávio Santo comentou também nosso trabalho do Recife Sueli dos Santos Cândido Salles um abraço para minha amiga Sueli seu filho Davi e também para José Cícero um abraço pelo seu áudio Cândido Salles Um abraço também para Sida No centro de Paulo Afonso Sida, Matheus, Eduardo Um abraço, nós estamos aqui na rua da frente Nas praças aqui Da cidade de Paulo Afonso Meu povo, um abraço Estou muito feliz Estou muito feliz Conquistamos mil inscritos Obrigado por você Se inscrever Continue se inscrevendo Vamos crescer mais e mais E eu estou sempre orando Por vocês que são inscritos no canal Um abraço para vocês Um abraço para Natan de Santa Brígida É isso aí Meu povo, um abraço também Para Jefferson Oliveira Camaçari Meu amigão Jefferson Oliveira de Camaçari Liga a cidade que você mora para mim Manda um abraço E falar o nome da sua cidade Tá certo? José Roberto José Roberto Prata Belo Horizonte Minas Gerais Um abraço José Roberto Prata Belo Horizonte Jefferson Oliveira de Camaçari Bahia Edivaldo Barbosa Um abraço amigão Meu amigo Giovanni Conceição Cadê Giovanni Conceição? Um abraço para Giovanni Um abraço também Eduardo Barbosa Muita gente interagindo Conosco Estamos aqui no centro de Pão Afonso Meu povo Gravando Vamos subindo aqui Devagarzinho Na Getúlio Varga Aqui é a avenida Getúlio Varga A rua principal Da rua da frente Aqui na praça Aqui estamos caminhando na calçada Aqui da Getúlio Varga Meu povo Um abraço Um cheiro para minha esposa Neide Um cheiro para minha filha Esté Um cheirão para meu filhão Isaac Família abençoada Que Deus me deu Estamos andando aqui Vamos andando aqui na rua Getúlio Varga Centro de Pão Afonso Nas praças aqui Praça principal da cidade Meu povo Um abraço Vamos caminhando Vamos filmando por aqui Planeta animal Traga seu animalzinho aqui Tá certo? É isso aí Quer cuidar do seu animalzinho? Traga planeta Planeta animal É isso aí Estamos aqui caminhando Na Getúlio Varga Paula Afonso Vai aí Cadê Sueli? Sueli minha amigona Sueli Grande do Salles Já falei É a Dani Cadê minha amigona Dani? Dani mora no meu coração Dani mora em Camaçari Segipe Camaçari não Estou trocando tudo Estou muito feliz Cheguei aos mil Mil inscritos Obrigado por você Se inscrever Obrigado Obrigado Meu povo A Dani A Dani De Segipe Tobias Barreto Um abraço Para a Dani Tobias Barreto Daniela Um abraço Minha amiga Continua interagindo Conosco Assista os vídeos Até o final Meu povo Vamos somar as horas Assistidas agora Depende de vocês Nos ajude Meu povo Vamos assistir os vídeos Completos até o finalzinho Deixa o like Deixa o joinha Para fortalecer o canal Tá certo Um abraço Um abraço para Gabriel Bahia Marcos Antônio Francisco Antônio É isso aí Jane Gal Eliane Um abraço Para a família Silva Um abraço Também Para quem Para Edna Eu estou aqui Estou aqui de frente Da Assembleia De Deus A igreja Que eu congrego Meu povo É aqui na rua São Francisco Paulo Afonso Bahia Está vindo O ando do Atlântico Aqui Vai passar aqui Já passou Vamos filmar aqui Agora Assembleia De Deus No Brasil Chegou 100 anos De Assembleia Aqui na Assembleia A sede Do Estado De Alagoas Nós estamos aqui No centro De Paulo Afonso De frente Da Assembleia De Deus Da rua São Francisco É isso aí Meu povo Estamos juntos Hoje nós conseguimos Chegar mil inscritos Vocês são A razão Dos mil inscritos A laura certa É gratidão Obrigado Meu povo Obrigado César Vinícius Sua esposa César Um abraço Para César Jardim Bahia Seu filho Júlio César A sua esposa A esposa Do César Como é o nome Dela Vivian 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 Irmã Vivian Vivian Mora No Ceará É isso aí Meu povo Esse vídeo Está bem Elaborado Para vocês Assista até o final Tá bom Quero mandar um abraço Também Para O Wilson Wilson de Salvador Meu amigão Wilson de Salvador Um abraço Para o Wilson Família Todos Da casa De Wilson Salvador Bahia Dani de Tubis Barreto Já falei Gabriel de Santa Brígida Gabriel de Santa Brígida Valdeci Um abraço Para Valdeci Em São Paulo Valdeci Sua filha Sua esposa Marfinha Seu filho Jonathan Netinha de Valdeci E o gelo Todos Da família De Valdeci Em São Paulo Capital Um abraço Meu amigo Valdeci Estamos juntos Escreva no canal Você que não é inscrito Continue inscrevendo-se No canal Nos apoie Aqui para frente Vai ter muitos vídeos Muitas novidades Para vocês Meu povo Redivânio Araújo Um abraço Para Redivânio Araújo É isso aí Meu povo De perto De longe Estamos chegando No finalzinho Do vídeo Que pena Um abraço Para todos De vocês Comenta o nosso trabalho Fala É a cidade Que você mora Nós estamos gravando Para você matar A saudade Em Paulo Afonso Para você relembrar As ruas Onde você passava Quando morava Em Paulo Afonso Tá certo Um abraço Até o próximo vídeo Tá bom Fiquem todos Com Deus Meu povo Quero mandar um abraço Para Severina Cláudio As netinhas De Severino Netinho Os filhos Cláudio Júnior Rodrigo Todos Da casa de Severina Um abraço Para a família De Aloysio A José Aloysio Noemi Davi Dandu Lucas Regiane Todos Da família De Aloysio Noemi Um cheiro Noemi Um cheiro No coração Até o próximo vídeo Fiquem todos Com Deus Inscreva-se no canal Deixe o like O joinha Fortaleça o canal Com o seu joinha Tá bom Inscreva-se Você que não é inscrito ainda Inscreva-se No nosso canal Um abraço Pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau